O chamamento, na verdade, não é organizar algo novo no sentido da aliança. A aliança já existe. Ela foi celebrada em 2015. Neste caso, o que esperamos desse encontro é sair com um documento, com base na experiência vivenciada, em que possamos, no G20 Social, em novembro, no Rio de Janeiro, ter ali a apresentação de uma proposta que possa compor, quem sabe, a cesta de alternativas para o combate à fome e à pobreza dentro da aliança global contra a fome e à pobreza. Com isso, a gente poder ter também o compromisso dos países mais desenvolvidos de trabalharem com os países menos desenvolvidos.